Oi meus amores, tudo bem? Boa noite! Gente, hoje nós vamos fazer uma receitinha deliciosa, receitinha de vó. Então, papel e caneta na mão para você anotar, para você não esquecer essa delícia de queijadinha que eu vou te ensinar a fazer hoje, ok? Vamos lá, começando com os ingredientes no liquidificador, tá gente? Eu vou falar, mas todos os ingredientes vão estar na descrição, aqui abaixo, logo abaixo do vídeo. São quatro ovos e nós vamos colocar esses ovos aqui, vamos bater um pouquinho, para não ficar com cheirinho de ovo. Gente, já bati os ovos, uns dois, três minutinhos, então agora nós temos aqui meio copo de medida de requeijão, tá vendo? De açúcar, nós vamos colocar meio desse, duas colheres bem cheias de farinha de trigo, ok? Duas colheres de sopa de manteiga, nós vamos colocar aqui e nós temos 100 gramas de queijo, tá? o queijo da sua preferência, tá gente? Aqui ele está um pedaço, mas você pode usar aí da maneira que você quiser. E nós temos meio litro de leite, ok? Vamos colocar o nosso leite aqui e por último, eu vou colocar o coco, tá? Bem por último mesmo. Gente, por último eu tenho aqui 100 gramas de coco, que corresponde, né? Dois pacotinhos de coco ralado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse coco aqui e vou só pulsar o liquidificador, tá? Eu não vou colocar ele em rotação forte. Agora, gente, eu gosto que o coco fique assim, ó, tá vendo? Fica bem os pedacinhos do coco, fica mais gostoso. Nós vamos precisar de uma forma, uma assadeira, que não precisa dela ser assim, bem grande, tá? Tá? Vamos retirar. Pré-aquecido a 180 graus, agora nós vamos levar lá até que asse essa delícia. Eu não vou falar o tempo, porque varia muito, né, gente? De cada forno o tempo varia muito. Então, daqui a pouco eu volto com essa delícia de receitinha pra vocês, tá? Amores, nossa queijadinha ficou pronta, gente. Que delícia! Hum! Tá derretendo na boca. Olha isso! Olha, olha! Agora eu vou colocar aqui no cachinho, que eu faço questão, gente, de degustar. Então, vamos degustar. Olha o queijinho. Olha, gente, a câmera não tá focando. Mas olha isso! Tá um escândalo! Bora experimentar? Hum! Muito bom, olha, gente, mas tá... Então, meus amores, gostaram da receita? Então, não esquece de avaliar o vídeo e deixar meu like, tá, gente? Eu acho que eu mereço. Faz em casa, gente, ficou tão bom, tão gostoso a queijadinha. E ela dá aquela rapinha no fundo da assadeira que eu não mostrei pra vocês, que eu tenho certeza que vocês também gostam. Então, o nosso vídeo de hoje é esse. Eu espero que você tenha gostado. Conta aqui nos comentários o que você achou da receita. Hum! Um beijo enorme! Fiquem com Deus! E até o próximo vídeo! Bye! Tchau! Tchau! Tchau!